Tell me why Tell me why Lembra dessa música dele? Nossa! Vai pega o vácuo aí, pega o vácuo Pega o vácuo aí A sua sorte que eu freiei que era indo pra fora Muito bom Pega o vácuo Deu uma saculejada Deu uma saculejada no vácuo aí Deu uma saculejada Que foda Olha cara, vou ter que dar uma segurada Nessa rampa aí, senão Quanto mais ele vai ficando velho, menos Creio que a gente vai cantar a música, reparou? Ah, sei lá cara Eu fico meio fresco Não, não tô falando que eu gosto De Backstreet Boys não É porque o antigamento não tinha... Chegando perto que é o que... Ó, me respeita Respeito é meio histórico Respeito é meio histórico Respeito é meio histórico Cara, eu não sei Tá ouvindo Backstreet Boys Vai falar que hoje em dia ficou mais velho Vai ficando meio chato pra música Antigamente ele não podia nem Tipo... Hoje em dia eu não ligo, tá ligado? Cara, eu não gosto Não sei né Tá sempre cantando Sabe até o Tell Me Why aí, pô É, eu tô cantando que Ele tá falando É, não sei, eu não escuto Cara, eu já ativo O que que você acha que eu tiro a... Desativo a rádio? Pra não ouvir essas paradas Pra não ouvir né É, pois é, se tocasse uns Linkin Park Ah não, mas eu não sei Jogando peso pra todo mundo né Mas eu pelo menos eu tô ficando menos escrito Antigamente eu só escutava rock mais nada Tá ligado, qualquer coisa que não fosse rock Aham E se acertar a linha Porque outra coisa sabe Eu simplesmente aperto, tá ligado? Ah Não vi que nem estava, tá ligado? Daí hoje em dia Backstreet Boys pra você é legal Legal que eu... Eu gosto do Escalipso Ó, você curte o Escalipso também? Ela falou que você curte o Escalipso Escalipso né Tem aquela marca de... De Pinho Sol né Não sei como é Tem, tem... Calipso? Pinho Sol, Calipso? Tô zoando, eu não sei Eu acho Não sei o Israel tá me zoando aqui Pô, tem quem não gosta de bater o cabelo do Calypso? Não bate o cabelo do Calypso Fazer o quê? Bate o cabelo Fazer o quê? Ah não, cara Aí você perdeu o meu respeito Como que é a história? Eu até caí, cara Meu carro até rodou pra fora da pista Até rodou o carro pra fora da pista Pô, mas você não conhece o famoso bate o cabelo do Calypso? Bate o cabelo? Ah, cara não Até eu que não escuto suas merdas Ah, perdeu o respeito, cara Não Bate o cabelo Ih, bate o cabelo Bate o cabelo Ah, lava essa... Que vergonha nessa cara, rapá Trinta anos nas costas Batendo o cabelo O quê? Todo mundo... Todo mundo o quê, hein? Cara pálida Todo mundo Todo mundo Todo mundo Se é você não é todo mundo, cara É eu Boa, velho Deixa eu te ensinar aqui a conjugar A conjugar o pronome direito aí, ó Se é você não é todo mundo, é eu Ah, cara, sai daí Bate o cabelo Agora eu entendi o porquê que você tá falando que você fica menos crica Antigamente eu nunca ia ver você batendo o cabelo por aí, cara Me arrependi de falar essas coisas, né? Ah, é o que você arrependeu? Não fica... Fica tranquilo que o... O replay ele fica gravado pra eternidade Sai fora, mano Eu não falei nada que me comprometesse Não, com certeza não Depois eu mostro pra todo mundo essa... Essa... Essa fala aí Mano, eu vou excluir Vamos ver se o pessoal concorda com você Oi? Você vai excluir? Eu vou excluir Eu vou salvar no YouTube lá, rapaz Vai ficar... Porra, cara, até caí aqui, cara Até caí Até caí De nervoso ficou preocupado Tá... Tá formulando provas contra si mesmo, né? Mano, não... Minha defesa, cara Porra, todo mundo... Todo mundo fala em meme essas coisas do... Que me giram o cabelo assim do... Então todo mundo, cara Ó, de novo, de novo, ó Deixa eu te ensinar Vou divulgar aqui o pronome correto Se é você, não é todo mundo, cara É eu, tá? Fala eu Fala... Fala todo mundo Você é foda E tem outra, cara E tem outra Tua mãe nunca te falou que você não é todo mundo? Exatamente Todo mundo Então... Pô, sacanagem Então se todo mundo faz Você não precisa fazer igual, cara Tá? Se assim... É claro que se você gosta de fazer Beleza É totalmente compreensível, cara É, não tem preconceito, cara Eu te amo igual, cara Eu te amo igual Você só não tem mais meu respeito igual Mas o meu amor... O meu amor por você Ele se mantém, tá? Tranquilo Tá falando do seu c... Tira da f... Tira da f... Não, não é filho da f... Não é filho da f... Que a minha tia, cara Ele nunca te mexeu Que velho Tira da f... 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 Mas é pra mim Eu tô comenta aí Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ninguém é mesmo Ninguém vai observar isso